Gabo, biche... Aaaaaaah! Horroroso. E aí, gente linda? Sai, cara. Galera, mais uma vez viemos provar doces lá do Rick Doces, que é a maior loja de doces malucos... Do Brasil! Do Brasil! É uma loja de... Ó, quando fala doces malucos... Gente, olha essa lata de bebida. Ela é transparente. E olha essa Coca-Cola aqui, ó. Blueberry. Sério. Tem umas coisas muito loucas lá. Não, muito louco. É, se você quiser comprar qualquer coisa no Rick Doces, galera, a gente sempre fala aqui, que é só usar nosso cupom GABOB. No site. Lá no site. Mas eu recomendo muito vocês irem na loja física. Quem mora em São Paulo, cara, vale muito a pena ir lá na loja. Ele tem três lojas no Paraíso. Não, na Liberdade. Sim, uma delas fica do ladinho do metrô Vergueiro. Você desce da estação e já tá com um pezinho ali na loja. Então, mano, vão lá. Vocês vão gostar. Tem muita coisa, gente. Vocês estão vendo os takes aí da loja, ó, que a gente tá deixando. Sim. Vamos começar. Galera, eu queria começar um já tirado da frente, mô. Que essa coisa a gente achou lá, mas é tipo um Kinder, né? Kinder Marvel. Kinder chocolate da Marvel. Então vem os bichinhos da Marvel, né, mano? Sim. Ele é em formato de bichinho da Marvel. Sim. Veio o Hulk. Veio a WandaVision. Wanda, Capitão América. Não, Wanda não é. Viúva Negra. Ah, tá. Beleza. Tá sabendo legal. Homem-Aranha do Mal, ó. Não é, cara. É o Venom. Então, venham esses personagens, galera. Vamos lá. Vamos abrir um. Vou fazer o... Vou abrir a Wanda de uva negra. Vou abrir o Capitão América. Ai. Qual super-herói você quer ser? Nossa, que cheirinho bom. Nossa, Kinder Ovo. Nossa, esse é do bom, hein? Hum. Ó. Dentro é branco, galera. É. Nossa. Isso aqui vale a pena, é passador de barriga. Uhum. Cara, que gostoso. Isso aqui é o puro Kinder Ovo, mano. Nossa. Delícia. Perfeito, galera. Nossa. Gosto de leitinho. Parece que é o Kinder Ovo raiz. Uhum. Ó. Eu aí, embalei, ela ficou. Esse aqui é meu, tá? Já que você gosta de qualquer chocolate, esse aqui é só meu. Tá bom. Galera, isso aí vai durar 40 meses. Quer assistir o nosso vídeo? Vamos colocar para a galera ver? Gente, olha esse vídeo aí que a gente fez. Amor, eu vou guardar esse chocolatinho comigo. Não é para comer. Amor, pega aquele chocolatinho que eu guardei para mim. Gente, quem é gabobeiro, ó, raiz, vai saber das minhas reclamações. Se eu guardava os docinhos do vídeo, ele ia lá e comia tudo. Esse vídeo é um vídeo de ficção, porque eu teria comido no terceiro dia já. Eu acho que a gente errou no vídeo, tem que colocar no dia 70 e pouco. Aí a galera não se identificou. Não, porque o vídeo é sobre você falar, não, isso aqui é meu. E você deixar 40 anos lá. Aham. Aí eu vou lá e quando eu vou... 40 anos. Você mesmo acabou de falar três dias? É azul. Falando no vídeo. Quando eu vou pegar, aí você quer, tá ligado? Vamos lá. Gente, vamos de Coca-Cola azul. Olha isso. Não é Coca-Cola, tá? A marca... Cola. Nossa, como enganou, hein? Mas... E tem a fonte parecida, hein? É, eles eram de propósito, ó. Abre. Vamos ver se tem, ó. Fala. Fala da Catarina. Não. Nossa, tem um gosto de Chernobyl. É cheiro, linda. Cheiro. Nossa senhora! Ó, galera. Eu já consigo ver que eu vou passar mal. Galera, cheirinho de naftalina. Não, ó. Nada contra o Rick Doces, né? Mas a gente fala a nossa opinião verdadeira. Sim. Fala pra mim se isso daqui não parece um desinfetante. O Rick Doces não deixa de ser a maior loja de doces e variedades, né? Mas a gente pode gostar ou não do produto. A gente nem tomou a gente julgando o livro pela capa. Olha a cor do negócio. Parece um desinfetante. Olha aí. Mas você vai comer um bavalu, tem cor de chorume. Mas eu tô falando da... É líquido igual. Vamos lá. Vai. Nossa, mal... Nem tomou. Beliscou. Hum. Vamos lá. Aqui, ó. Capa. Eu sei exatamente o que parece. Xarope. Xarope de toque. Pior que é bom. Xaropes bons, tá ligado? De tomar. Que você dá um golinho e fala, nossa, tomaria o vidrinho, tá ligado? Esse gosto. Eu vou falar a verdade. Ele tem um leve frescor que lembra um desinfetante. Aham. Não tem um fresquinho? No cheiro, né? No gosto também. Não, não dá. Galera, é o seguinte. Gosto de remédio. Pra quem gosta de remédio... Tem gente que gosta de tomar um remédio, tá ligado? Uhum. Gostinho de remédio. Aquele rosinha que você toma. E aí? Aprovado? Não. Gosto de remédio. Gosto de remédio, galera. Eu não gostei, gente. Não compraria. Não é do meu gosto, tá ligado? Eu não entendi. É blueberry. Não tem muito gosto de blueberry. Você já comeu? Já. Blueberry, claro. Eu nem lembro do gosto. É mirtírio, né? Pra desintoxicar, vamos com uma batatinha. Que pra mim é a melhor parte do vídeo. Que é a laiz, tá, gente? Vocês estão vendo aí. É a laiz de tubo, né? Uhum. É o que esse negócio aí? É pork? Black pepper, rib eye steak flavor. É pimenta, né? E costela. Black pimenta, rib eye steak flavor. Não sei o que é esse eye steak flavor, exatamente. Mas é tipo churrasco, galera. Carne, né? Cheiro bem gostoso. Bom. Bom, né? Bom. Fundinho. Adocicado. Só esse fundo adocicado que pra mim mata. Nessa batata laiz. Teria ficado perfeito se fosse salgado. Quem botou o bagulho doce? Hum. Em quase todas é assim doce. Ah, sabe por quê? Porque é asiático, né? É o agridoce, né? É. Galera, gostoso, mano. Gostoso mesmo isso aqui. Imagina a gente no Japão. Gabob no Japão. Hum. Vamos. Quem quer patrocinar a gente? Provando e falando mal de tudo, né? Vamos ser cancelados, né? Porque a gente tem um paladar muito assim, arroz com feijão. Paladar de imbecil, né? Arroz, feijão, salada e frango. É. Só isso. Vai no Japão lá fazer o quê? Ficar reclamando, né, mano? Mas isso é legal. Não tô aqui pra puxar saco de ninguém, não é verdade? Vamos fazer a temporadinha Gabob no Japão? Vamos. Quem que vai pagar? Irineu, você não sabe nem eu. Se inscreve nesse canal e deixa o like e um comentário, não importa qual, gente. Pode ser qualquer um. Vocês vão ajudar a gente a patrocinar esse canal pra gente ir pro Japão. Com um like. A gente vai chegar no aeroporto e falar olha quantos likes tem aqui. A gente tem 50 mil likes. Dá pra comprar uma passagem? Não, eu tô falando sério. Por quê? Porque o nosso vídeo vai ser mais entregue. Então a gente vai ser mais reconhecido. Não, se alguma marca quiser patrocinar a gente pro Japão, vamos tentar algum patrocínio? Quem pode ser, hein? Riqui doces. Riqui doces? Vai lá experimentar a comida dos outros. Não, eu acho que a gente... Gente, deixa o comentário. É sério. É só de pensar em passar 12 horas no avião já me dá uma quebrada. Não é nem 12, são mais umas 30 horas de viajar. Se der eu vou desmaiado. Você tem um remedinho? Tem? Tem. Like pra gente ir pro Japão. Agora a gente vai provar isso aqui, ó. Refrigerante de pêssego. Eu amei essa embalagem, gente. Dá até dó de abrir. Sim. É uma embalagem muito legal. Ah, é porque é rosa e transparente. Não é rosa, é transparente. O líquido é rosa, galera. Isso que é mais legal. Exato. Galera, ó. Então esse aqui eu não vou nem colocar no copo porque a bebida é rosa. Esse não tem gás. É só um chúquio. Hum. Pêssego. Nossa. Muito gostoso. Peach sparkling. Muito bom, cara. Puts. Nossa. Bom, né? Parece aquele caldinho do pêssego em conserva. Aham. Esse é bom. Só que mais refrescante, né? Menos denso. Uhum. Muito gostoso. Ah, pra quem nunca viu o negócio pra dentro, olha como fica. Olha. Olha, galera. A visão da lata de dentro quando abre, tá? A visão da lata. Coisa mais desinteressante, né? Uhum. Mas, ó, realmente fica um negócio... Aqui, ó. Vou fazer um negócio, ó. Atenção. Com vocês o momento mais aleatório e retardado do Gabob. A visão da lata de dentro enquanto você tá tomando. Não, toma. Toma a câmera. Não, você não toma pelo meio da lata, pô. Você toma por aqui. Aqui, ó. Vamos pro próximo. Galera, é muito gostoso. E tinha de outros sabores? Eu acho que tinha. Tinha, né? A sessão de bebidas do Rick Doce é muito maluca, sabe? Você fica, mano, meia hora fácil lá, tipo, naquele lugar. Total. Galera, dessa marca Jelly Belly aqui, a gente achou uma trufa gourmet, né? Que tá escrito aqui. Milk Chocolate with Creamy Orange Flavored Center. Ou seja, chocolate, uma trufa de chocolate com um recheio de laranja no centro. Tá, você vai ter que contextualizar, galera, porque essa marca aqui é muito famosa por essas balinhas aqui, ó. Ah, aquelas balinhas fedidas. Balinhas de sabor de arrombado, né? Aham. As balinhas fedorentas. E aí, eles lançaram um chocolate, que eu achei super legal. Eu gosto da identidade visual de ser um feijãozinho, assim. E sabe quem é mais arrombado? Quem compra essas balinhas e quer que a família inteira aprove, né? Vai dar merda, vai dar merda. Você tá falando de mim? É. Claro, a graça é você... Você não ia sofrer sozinha, né? Você tinha que levar pra todo mundo comer aquela bosta, né? Você quer ver a reação das pessoas. Você tá se defendendo sério? Claro! Tô me defendendo sério. Você quer ver a reação das pessoas, entendeu? Sim, sim. O sofrimento em conjunto é mais legal, né? Ó, galera, vem um monte de balinha. Ah, que lindo! É um maxi feijão. Uma super balona, né, cara, se for ver. Olha aqui. Nossa, amor, olha o cheiro de laranja. Olha como vem. Balagem bonita, né? É. Vamos abrir uma, então? Vamos. Olha o cheirão de laranja. Ó, é um feijãozão mesmo, só que ela veio meio esbranquiçada. Sabe quando tá esbranquiçado o negócio? Ó, galera. Tipo assim, eu lembro que eu vi a explicação disso aqui, mas eu não lembro o que que era. Alguém nos comentários tinha comentado o que que era isso aqui. Acho que tem a ver com a temperatura. É. Vamos ver dentro agora. Dura. Nossa. Olha como que é dentro, né? É branquinha. Gosto de laranja. Gosto de bala. É tipo bala com chocolate. Gosto de bala. Uhum. Estranhamente bom. Cada um falou uma coisa. Eu não gostei muito. É, não comeria não. É. Sabe por quê? Parece um desinfetante no fundo. Meu, tem que ter muito cuidado quando vai fazer coisa de fruta. Mas será que é só no Brasil que os caras... Fruta cítrica. Faz tudo de limpeza com gosto de limão, de... Daqui a pouco vão fazer assim... Desinfetante de pudim. Não. Sabe qual parece um desinfetante veja de cozinha daquele que fica na pia? Juro por Deus. Mesmíssimo gosto. Uhum. Eu não comi, mas o gosto do cheiro. De laranja, né? Mesmíssimo gosto. Parecia uma psicopata que come veja agora. É. Mas, galera... Não vai. É gostoso, mas, mano... Não tá no ponto, tá ligado? Se fosse mais cremoso dentro, talvez... Mano, esse chocolate aqui que eu achei... Eu bati o olho, mano. É o chocolate da Negebauer, galera. Negebauer é aquela marca de chocolate laranja. Laranjona que tem nos mercados americanos e tal. Que é muito boa. Que é muito gostosa ao leite. E essa aqui é tipo uma versão especial, 1891. Chocolate branco com banana e caramelo. Olha. Olha a embalagem, galera. Diferenciada, né? No mínimo. E é de banana, tá? Esqueci de falar isso. Eu falei. Falou? Uhum. Chocolate branco com banana combina, tá ligado? Nossa, que... Que fininha. Eu amo, sabia? Coisinhas fininhas? Galera. Eu acho que é prazeroso comer uma flor de coisa fina. Olha isso. Olha isso. Nossa. É tipo uma TV Slim. Sim. É bem fina mesmo. Cheiro característico do Negebauer. Branco. De cookie. Nossa. Lembra que a gente comprava pra caramba esse de cookie? É. Sabe do que tem cheiro? De vanila. Você é gringa? Como que é vanila? Baunilha. Baunilha. Ei, tem cheiro de pudim com baunilha. Com gotas de baunilha. Uhum. Aham. Aham. Tem muitos cheiros aqui. Nossa. Pura baunilha. Dá pra sentir a banana. Nossa, quantos sabores. Tem muita vanila. Muita baunilha. Eu achei que a baunilha pesou. Ela é bem carregada de sabor. É. Eu gostei, tá ligado? Faltou mais banana, pô. A massa parece que é feita de banana. Ó. Banana. Não. Tem pedacinho de banana aí dentro. Banana. Morte que você vê que é o pedacinho de banana. Sim, sim. A massa tem baunilha. A massa tem baunilha. Pedacinho de banana. É um chocolate muito gostoso branco. Pra quem gosta. É diferente. Gabrielinha não é muito do doce. Ela se enjoa mais fácil. Mas você não concorda comigo? Tem um sabor de baunilha muito forte. Não. Muito forte pra mim seria ruim. Pra mim não tá ruim, entendeu? Não. Muito presente. Tá. Toma conta. Tem muito sabor aqui. Mas pra mim tá bom, entendeu? Eu gostei. Esse é o chocolate que eu comeria inteiro, tranquilo. Tá ligado? Uma barrinha de cada vez. Uhum. Uma barrinha de cada vez. É, uma barrinha pra mim é muito. Eu comeria um terço de barra. Nossa, mas agora que eu tô falando com você... Tá vindo o sabor da banana. A banana está aqui, tá ligada? É. A banana fica no fundo. Eu só tiraria um pouco da baunilha. Qualidade, galera. O que você mais amou? Isso aqui. É? E os Kinder. Não, pra mim o Kinder é ovo, não tem erro. É. Galera, eu quero que você faça o seguinte. Comente qualquer coisa. Foi nesse vídeo que você pediu pra comentar? Foi, né? Foi. Então você comente aí alguma coisa e... Hashtag Gabob no Japão. Pô, não teve jogo nesse, cara? Não, a gente papiou muito, né? É. Gabob no Japão. Gabob no Japão. Um beijo, gente. Até mais e tchau.